Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 11 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Instagram, que lançou ontem diversos recursos complementares nas Instagram Stories. A partir de agora, as Instagram Stories contam com o Boomerang do Instagram de forma nativa, o Boomerang é aquele app que faz a animação ser reproduzida em loop pra frente e pra trás, e além disso também dá pra marcar amigos e inserir links direto ali nas Instagram Stories. No anúncio das novidades, a empresa disse que no primeiro momento a habilidade de adicionar links vai ser restrita a contas verificadas, enquanto o tagueamento de pessoas e o Boomerang vão ser disponibilizados pra todo mundo. Ainda sobre o Instagram, ontem o CEO da empresa confirmou que eles estão, sim, trabalhando num recurso de transmissão ao vivo de vídeo, mas não deu nenhum prazo pra estreia do recurso. Enquanto isso, no mundo do Snapchat, a empresa começou a vender os Spectacles, que são aqueles óculos escuros com uma câmera embutida que eu venho comentando aqui. Os Spectacles vão poder ser comprados em vending machines, apelidadas de Snapbots, que vão ficar espalhadas pelos Estados Unidos, com o detalhe que elas vão ficar em cada lugar só durante um dia. Pra ajudar o pessoal a se planejar, o Snapchat divulgou um mapa que vai mostrar com 24 horas de antecedência onde que essas vending machines vão aparecer em seguida. Agora o assunto é o Yahoo e aquele hack de mais de meio bilhão de contas que eles sofreram em 2014, mas divulgaram só dia desses. Segundo um documento que eles mandaram pra um departamento do governo americano, a empresa sabia dessa invasão desde 2014, o que significa que eles passaram mesmo mais de dois anos escondendo essa informação. Como se isso já não fosse absurdo o suficiente, eles também disseram que descobriram que alguém, provavelmente essa mesma pessoa por trás do ataque inicial, conseguiu desenvolver um jeito de acessar algumas contas sem nem mesmo precisar das senhas. Com a revelação dessa informação, esse hack do Yahoo que já era complicado acabou de ficar ainda pior, e a essa altura vai ser bastante surpreendente se a Verizon resolver seguir em frente com a compra da empresa pelos quase 5 bilhões de dólares, que eles disseram que iam pagar antes de ficar sabendo de toda essa confusão. Enquanto isso, lá no Twitter, a empresa sofreu mais uma baixa no quadro de diretores, essa é bem importante. O Andy Bain, que era o diretor sênior de operações da companhia, pediu da emissão depois de ter passado 6 anos construindo do zero a plataforma de publicidade da empresa. O Andy Bain tinha uma moral tão grande dentro do Twitter e em Wall Street também, que ele chegou a ser cogitado pra vaga de CEO da companhia, o que acabou não acontecendo por conta da volta do Jack Dorsey. Com essa mudança, o diretor sênior de finanças do Twitter vai absorver temporariamente o cargo e o título do Andy Bain até que a empresa consiga encontrar alguém pra assumir a vaga. Com a ressaca moral da eleição do Donald Trump, os líderes de algumas empresas vêm tentando reagir da melhor forma possível pra motivar os funcionários. Uma dessas pessoas foi o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, que publicou lá no LinkedIn uma carta aberta, dando os parabéns pro Donald Trump e dizendo que a Microsoft tá ansiosa pra trabalhar em conjunto com todos os políticos que foram eleitos nessa semana. Ele disse ainda que a Microsoft segue comprometida com os mesmos ideais que a companhia sempre teve, em especial quando o assunto é a diversidade e a inclusão. Enquanto isso, lá em Cupertino, o Tim Cook mandou uma carta pra todo mundo que trabalha na Apple e também disse que, de agora em diante, não adianta nada ficar bravo e que o negócio é encontrar uma forma de seguir em frente, que depois de uma eleição tão polarizada, o momento agora é de promover a união. Além do Tim Cook e do Satya Nadella, outros CEOs, como por exemplo o Mark Zuckerberg, o Aaron Levy da Box, o Devin Winning do eBay e o Jeff Winner do LinkedIn também mandaram mensagens de apoio e conforto pros funcionários das empresas deles. E eu deixei aqui na descrição os links pra essas cartas caso você queira dar uma lida. E já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar que pintou na versão beta da próxima atualização do Windows 10 um trackpad virtual. Segundo a Microsoft, o pessoal vai conseguir usar o tablet pra controlar o conteúdo de um monitor externo sem a necessidade de um mouse, o que é bem legal e bem útil. Esse recurso e vários outros também pintaram no build 14965 da próxima atualização do Windows 10 e se você quiser saber mais sobre esse programa de betas do sistema, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E agora o assunto é o Google que liberou lá pro Google Slides algumas APIs pra que os desenvolvedores possam oferecer uma integração nativa com a plataforma deles. A partir de agora vai ser possível fazer, editar ou atualizar apresentações do Google Slides direto ali do Conga, do Trello e do Zapier também, por exemplo. E é bem possível que no futuro mais plataformas e serviços passem a oferecer essa integração nativa com o Google Slides que vai ser bem bacana. Ainda sobre o Google, olha isso que legal. No ano passado, eles anunciaram um projeto chamado SOLID que consistia num radar bem pequenininho especializado em detectar movimentos ao redor dele de uma forma bem precisa. Na época, eles ilustraram uma situação de uso em que um radar desses embustido num smartwatch ajudaria o dono a controlar o volume de uma música fazendo ali o movimento de girar um botão no ar por cima do relógio. E eis que agora uma universidade escocesa publicou um vídeo do que eles conseguiram fazer com esse chip e o resultado é bastante impressionante. Eles fizeram um sistema que consegue identificar sozinho quais os objetos que estão ali na frente dele sem a necessidade de ter uma câmera nem nada assim. Colocou o objeto em cima do radar, ele fala o que é aquilo. Isso é bastante incrível e abre portas para diversas possibilidades, em especial no campo de acessibilidade para cegos, por exemplo, e a universidade publicou um vídeo que está aqui na descrição mostrando o sistema em funcionamento. E por último, sobre o Google, a empresa publicou um argumento de defesa contra a acusação da União Europeia de que eles estão tentando monopolizar o mercado móvel com a inclusão de apps do próprio Google no Android. O Google argumenta que o Lumia 550, por exemplo, que roda Windows 10 Mobile, vem com 47 apps pré-instalados, sendo que 39 deles são da Microsoft, enquanto no iPhone 7, 100% dos apps que já vêm instalados são feitos pela própria Apple. Eles argumentam que em contrapartida no caso de um Galaxy S7, por exemplo, só 11 dos 38 apps que vêm pré-instalados são do Google, o que em contraste com os outros ecossistemas não deveria nem de longe ser considerado uma tentativa de monopólio. E agora o assunto é o YouTube, que lançou ontem um novo aplicativo feito exclusivamente para listar e distribuir conteúdos em realidade virtual. Esse app, chamado YouTube VR, só vai ficar disponível para telefones compatíveis com o sistema Daydream VR do Google e vai oferecer um jeito diferente, totalmente imersivo, de navegar pelo catálogo de vídeos do site. Para mostrar como funciona a interface do YouTube VR e para tentar ilustrar qual que é a sensação de navegar por essa versão imersiva do YouTube, a empresa publicou um vídeo que deixei aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Ontem a Adobe liberou para o iOS uma atualização legal do aplicativo Photoshop Express. Agora o app tem uma ferramenta que cria colagens de uma forma inteligente que leva em conta os conteúdos das imagens para fazer a composição final e também pintou uma integração com o Google Photos. Agora vai dar para acessar a galeria de imagens do Google Photos direto ali no Photoshop Express, o que vai ser uma mão na roda para muita gente. Ainda sobre a Adobe, ela liberou uma atualização do Lightroom para Android que finalmente traz suporte a fotos em RAW. Para quem não sabe o que isso significa, RAW é uma espécie de formato aberto de fotos que deixa a pessoa mexer nos ajustes de captura da imagem depois que a foto já foi tirada. O Lightroom é uma das melhores ferramentas do mercado para edição profissional de imagens hoje em dia e agora que ele suporta imagens em RAW lá no Android, ele acabou de ficar muito mais poderoso para quem depende da versão dele que está disponível lá na Play Store. Ontem o PayPal liberou uma atualização lá na App Store trazendo o recurso de integração com a Siri. Agora dá para enviar ou pedir dinheiro para alguém em poucos segundos usando só um comando de voz, o que seria ótimo se em português a Siri conseguisse entender a palavra PayPal. De acordo com o blog do iPhone, essa brincadeira só funciona se você dizer PYPOL, mas está aí. A novidade é bacana, apesar de ainda precisar apertar uns parafusos. Ainda sobre novidades da App Store, ontem foi lançado para iPad o jogo Rome, Total War. Esse é um daqueles jogos de estratégia de guerra que você controla um exército para vencer o oponente e é uma das franquias de maior sucesso dessa categoria para jogos de PC nos últimos anos. Esse jogo para iPad não é exatamente barato, ele custa 10 dólares e se você quiser ver o trailer dele eu deixei um link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, ontem pintou lá na Alemanha um rumor de que os AirPods devem ser lançados na semana que vem. Um funcionário de uma loja disse que eles devem receber os primeiros carregamentos lá para o dia 17 e que as vendas devem começar entre os dias 18 e 19. Vamos ver? E por último, hoje eu vou falar sobre a Tesla que começou a vender o carro elétrico Model S aqui no Brasil. Agora, para você que ainda tinha um resquício de esperança de que essa brincadeira não ia ser insanamente cara, eu tenho uma má notícia. O Model S custa entre 745 mil e 785 mil reais dependendo da configuração do carro e a importadora da Tesla aqui no Brasil disse ontem para o Estadão sem dar estimativas de preço que eles também devem começar a vender o carro Model X aqui no Brasil até o começo do mês que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Enquanto isso, no mundo do Snapchat, a empresa confer... confirmou a vender. Mandaram mensagens de apoio e conforto para os... Apoio e conforto e apoio. Escrevi duas vezes. É muito apoio. Qual que é a sensação de navegar por essa versão... Essa versão? Essa versão? Apoio. 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 Apoio.